Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila no vídeo de hoje, vamos falar aqui então sobre a Rockstar North e o problema que a Rockstar tá tendo agora, mais outro né, porque essa empresa não cansa de ter problema, eu resolvi falar sobre esse assunto aqui no canal porque é uma notícia e tal, mas eu peço a vocês que por gentileza tá, nos comentários sejam educados tá, porque senão já sabe né, aqui é só elegâncias cara, enfim, vamos falar sobre esse assunto aqui, a Rockstar North né, que é um dos estúdios aí da Rockstar, ela fica na Escócia, Reino Unido e ela é responsável pela franquia GTA e outros jogos da Rockstar tá, e lá no Reino Unido existe uma lei que uma empresa com mais de 250 funcionários precisa revelar os vários níveis de remuneração entre homens e mulheres, então eles precisam dizer ó, aqui programador, que é a mesma profissão né, tipo o mesmo nível, homem ganha tanto, mulher ganha tanto, e essa lei aí é pra garantir que homens e mulheres tendo o mesmo trabalho tenham o salário igual, tem um salário sabe, justo, a mulher ganha exatamente como o homem ganha, e depois de fazer esse relatório aí né, que é obrigatório lá na Escócia, Reino Unido, a Rockstar North é a pior aí no ranking de salário, de diferença salarial entre homens e mulheres na indústria britânica britânica de jogos, e lá no estúdio da Rockstar as mulheres ganham aí, existe a diferença de 64% no nível aí, no salário de ambas as partes né, a diferença salarial é de 64%, e segundo essa lei a Rockstar tem que nivelar, arrumar essa diferença aí, porque senão ela vai sofrer uma multa enorme, 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 então diante dessa confusão aí né, dessa polêmica, o diretor do estúdio da Rockstar North divulgou um comunicado, então abre aspas pro que ele falou cara, A Rockstar North está totalmente comprometida em manter um ambiente de trabalho com oportunidades iguais, onde a diversidade é extremamente valorizada, e homens e mulheres são igualmente pagos pelo mesmo trabalho, como grande parte da indústria de entretenimento interativo, há uma disparidade, uma diferença de gênero em nossa força de trabalho, especialmente nos níveis mais altos, onde nossa equipe está conosco há muitos anos, estamos trabalhando, estamos trabalhando proativamente para diminuir essa disparidade, essa diferença, estamos e esperamos ver nossa representação das nossas colegas femininas continuarem crescendo em todos os papéis, em todos os níveis, a medida que recrutamos, treinamos e incentivamos as mulheres a buscar oportunidades de carreira na Rockstar North e dentro da nossa indústria, fecha aspas, e ele completa dizendo que também a maior parte dos funcionários de longa data que já estão trabalhando lá dentro da empresa há muitos anos, são do sexo masculino, por isso que eles ganham a mais aí, e que eles têm mais experiência dentro da empresa e etc, por isso que existe essa diferença aí, né? E só pra vocês ficarem assim, completos da informação, as empresas aí, segundo essa lei, né? Que tem a menor, o menor nível de diferença salarial entre homens e mulheres, é a Microsoft, a EA, a Sony e entre outros. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra quem quiser ver detalhes de números e etc, na matéria que tá aqui na descrição, de onde eu vi do site, então leiam lá, beleza? Quem quiser maiores informações, tá na descrição. E vamos falar sobre esse assunto, cara, como eu falei no início do vídeo, eu peço a vocês que tenham educação, né? E não vá aí começar a xingar o coloquinha que tenha uma opinião contrária à sua. Eu vou falar a minha opinião aqui, eu acho muito raso eu simplesmente vir aqui e defender a Rockstar, ou simplesmente não defender a Rockstar, descer a linha na Rockstar e dizer que ela tá de sacanagem. Sabe por quê? Esses números aqui não é base suficiente pra gente analisar a situação, porque lá dentro, como eles mesmos falaram, existem os funcionários de maior tempo na empresa, e isso é natural que eles ganhem mais. Toda empresa é assim, cara, todo lugar, eu acho, que aquele cara que tá lá há mais tempo, que tem uma experiência maior na profissão, ou é mais velho, que trabalha há muito mais anos, que você naquela profissão, ele vai ganhar mais. Mesmo que ele esteja no mesmo cargo que você. Isso é natural, muitas empresas fazem isso. E é complicado também eu chegar aqui e defender a Rockstar, porque a gente também não sabe, a gente não tem evidência. Por exemplo, vou dar um exemplo, se tem uma moça lá dentro que trabalha muito bem, que é uma moça super talentosa, ela manda muito bem no que ela faz, e outro que tá ali, sei lá, cara, que não é tão bom quanto ela, entende? E ganha mais do que ela. Não tem como a gente saber esse tipo de coisa, galera. Isso aqui é apenas um relatório que é obrigatório ao Rockstar soltou pro governo lá do Reino Unido. Então, assim, é coisas que a gente tem que acreditar no que eles estão falando, sabe? Não tem como a gente saber disso. São detalhes que, sim, faria a diferença pra gente decidir se ela tá certa ou se ela tá errada, entende? Então, assim, isso aqui, cara, eu não vou dar uma opinião se eu acho que ela tá certa ou errada, porque, como eu falei, não existe evidências. Não tem como a gente saber, a não ser que você trabalhe lá dentro, se eles estão fazendo isso de má fé ou não. Eu acredito e espero que não, né? Porque é sacanagem com as moças, né? Mas, cara, é isso aí, como eu falei, como eu defendi da Rockstar, de ter realmente essa diferença salarial, a pessoa que tá lá há mais tempo, óbvio que ela vai ganhar mais, né? É meio óbvio isso. Mas, enfim, cara, deixem suas opiniões nos comentários, tá? Mais uma vez, peço que sejam elegantes nos comentários. Não saia xingando ninguém. Mais uma vez aqui falando. De novo, o canal não é focado em política, se essa lei tá certa, se essa lei tá errada, se a política não sei de que, feminismo não sei de que, eu não tô focando nisso, tá? Eu tô falando aqui pra vocês o que saiu aí essa notícia referente a Rockstar, né? Que envolve a franquia GTA também, de certo modo, aos desenvolvedores, e apenas pra informar vocês, beleza? Enfim, comentem aí, quem quiser ver como é a Rockstar North por dentro, por dentro, Priscila, fala direito. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostrei pra vocês, o prédio e tal. Quem quiser conferir, clica aí agora, tá aparecendo? É da hora, vocês vão gostar, tem bastante informações sobre o design, o interior, como é o estúdio da Rockstar. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau!